O que 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 é esse o forno da moça? Abre o Yord, não brinca cara, deixa ele aqui trancado. Pô cara, é de guri né, mano. Não pegue a bola. Vai ficar em dentro agora, não tem? Meu beijo! Ai meu deus do céu, agora fazena. 3, 2, 1 e... Fala Manco Watch, beleza com vocês? Eu sou o Henrique Silva e sejam bem-vindos ao canal Descarado. Bom, rapaziada, hoje a gente tá aqui em Santa Catarina, na cidade de Canoinhas, né, mano? Tô aqui com o meu brotherzinho aqui, ó, Eduardo, né, mano? Ele vai levar agora no lugar aqui aonde é do pai dele, né, da fazenda dele. E onde é que a gente vai? Pra granja. A granja, a granja, homem, a granja. Vocês sabem o que é granja, mano? Pra muitos que não sabem, granja é onde se cria porco, né? Granja de porco. Será que a gente consegue passar pra lá ou não? Se o galo puxar, se o galo puxar pro outro lado, valer. Aqui, a gente consegue entrar pra lá ou não? Passa lá, então. Não tá energizada? Meu Deus, homem do céu, velho. Vamos pular aqui, então. Vamos pular lá. Nossa senhora, já... Ai, ó, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Ai, me ajuda. Caralho, velho. Isso. Ai, consegui, mano. Ó, hoje eu vou mostrar um negócio pra vocês, muito diferente, né, mano? Muitos de vocês aí não conhecem, mas a gente vai numa granja de porco. E daí muitos me perguntam. Ai, pescador. Mas pra onde vai a... Ô, cara, você vai cair ou... Nossa, seu cara, a gente tá fudido, mano. Não chega perto. É, não vamos chegar perto. Pra onde vai a merda do porco, mano? Vai daqui, ó. Isso daqui é a merda do porco, mano. Tá vendo? Lá é a granja do porco. Como vocês podem ver, é bem grande. A gente já vai lá, só um pouquinho só. E tudo que eles cagam lá, vem tudo pra cá. Por quê? Porque aqui é a bosta dele. E depois vira adubo, né? E o adubo vai pra onde? Pro terreno. Pro terreno. Pra poder plantar. As pessoas podem achar que é nojento, né, mano? Ah, mas é a bosta do porco, não sei o que lá. Mas é o que a gente come, mano. Porque depois ele vai pro adubo e depois vai plantar feijão, arroz e volta pra nós comer de novo. E olha como é que os bichos berram, mano. Olha lá. Olha. Olha. Por que que ele faz assim? Porque tão brigando. É igual cadeia, briga. Briga com tudo. Chega de enrolação e vamos partir direto pra granja, né? Que esse é o propósito do vídeo, né, mano? Eu sei que muitos de vocês aí nunca conheceram uma granja, né, mano? Então hoje vocês vão ter outra oportunidade. Cara, aqui tem uma baita rampinha aqui pra que se matar, velho? Eita, meu Deus. Eita, porra. Caiu a cerca. Levanta pra nós aí, Eduardo. Não dá pra aguentar, mano. Sério, o cheiro, velho. O cheiro é muito forte, mano. Você não tem noção. Só pra você ter mais ou menos uma noção, quando eu entrar dentro da granja, toda essa roupa que eu tô tendo aqui, ó. Essa daqui e essa daqui, ou eu boto dentro do saco e enrolo muito pra lavar ou eu jogo fora. Que fica um cheiro muito forte, mano. Muito forte, mano. Mano, mais ou menos três dias pra lavar. É, né? A gente tá fazendo muita bagunça lá dentro, né? Ó o barulho. É, começa... O barulho das vezes, a gente começa a gritar, não sei porquê. É, né? Os coxos ficam meio vazios, assim. É. Daí, quando o eixo assim começa a encher, os ficam brigando pra sentir ela. Porque só pode ser dois aí, sim. Vim, quatro, quatro. E a gente vai tá entrando na granja agora. E, cara, deixa o like, mano. Por favor, deixa. Sério. O cheiro aqui é insuportável, mano. Nossa Senhora. Chega da vontade de vomitar, mano. É muito ferido, mano. É muito carregado, mano. Deixa o like, velho. Sério. Deixa o like, porque não é todo dia que você vê isso daí, mano. O cheiro é muito forte, mano. Mas vamos lá. Tudo porra, gente. Vamos lá. Fala, galerinha. Como vocês já sabem, eu tô precisando de um dinheirinho extra. Porque esse mês eu dei aquela extrapoladinha nas viagens. Então, eu resolvi pesquisar mais sobre investimentos online. E, claro, conhecer a Binomo. A melhor plataforma de negociações online. Pra começar a investir com a Binomo é muito simples. Basta você ter um computador ou um celular com internet. Vou estar usando aqui meu próprio celular. É só baixar o aplicativo, fazer o cadastro rapidinho e fazer o depósito. Vou estar fazendo um investimento agora aqui com meu celular pra vocês verem como é que funciona. Como vocês estão vendo aqui, ó. Esse daqui é o gráfico. E agora eu preciso acertar se ele vai subir ou se ele vai descer. Eu acho que ele vai subir. Então, eu vou clicar nesse botão verde aqui, ó. Prontinho. Agora é só esperar 30 segundinhos pra saber o resultado. Uou! E apenas 30 segundinhos, 915 reais. A dica que eu dou sempre antes de investir é avaliar o gráfico. Se ele vai subir ou se ele vai descer. Primeiro link da descrição, mil dólares pra você treinar na conta demo. E se você tiver dúvida, tem o suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana. Prontinhos pra te ajudar no que você precisar. Então, não se esqueça de clicar agora no primeiro link da descrição. Dica dada, simbola pro vídeo. Nossa senhora, mano. Olha só. Nossa, mano. Vamos entrar. Olha só, mano. O canto que tem. Já vai pular ali, cara. Meu Deus, bicho doido, cara. Olha só, cara. Que massa, mano. Eles brigam, mano. Eles brigam. Eles brigam, ó. Consegue pegar no colo? Olha só, mano. Tanto que tem. Olha o tanto que tem aqui. Oi, rapaziada. Olha isso aqui. Olha aqui, ó. Isso aqui deve estar escutando. Oi. Correu, mano. Eles têm tudo medo, mano. Olha só o tanto que tem, rapaziada. Olha aqui o tanto que tem aqui. Aqui. Ó. Olha só o tanto que tem. Eles têm medo, cara. Então, para de cair comida, mano. Ó, cair comida e jogo comendo o tempo todinho, velho. Olha lá. Vamos lá, Eduardo. Vamos lá, vamos lá. Olha aqui. Está tendo um descansarinho, ó. Tomando sozinho. A morte é tudo esse montanho. Eles têm medo, né? Aqui tem mais um monte também, ó. Olha. Olha. Olha eles. Olha só o tanto, mano. É muito bom, né? Ah, deve estar brigando, mano. Vamos embora. Olha o tanto que tem. Olha aí. O cheiro aqui é insuportável. Tem muito forte o cheiro. Entendendo sangue. Mano, a comida aqui em cima, ó. É passando o tempo todinho. A comida aqui, ó. Tem uns bichos que comem o tempo todinho, mano. A comida passa aqui e vai caindo. Dentro dos negocinhos. O povo prova, eles vão comendo. Vai caindo e vai baixando. Olha, está tomando água, mano. Que massa. Ele só chega ali, põe uma boca, né? Põe uma agulhinha e vem água. Como é que é? Só chega ali, põe uma boca, e tem um negocinho. Já sai água? Já sai água? Que bonitinho, ó. Olha, 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 galera. Acho que veio aqui só pra passear a segunda móvel. Trancar essa aí dentro da grancho. Quero ver se ele vai sair agora. Fechar até as cortinas. Ver se ele sai. Faz ficar esse, ô bunda mole. Uma mole do caralho, velho. Oi, Eduardo. Dobre aqui, cara. Me deixa trancado aqui, pô. Abre, ô Eduardo. Não brinca, cara. Não deixa aqui trancado, velho. Ô cara, é de guri, né, mano? Oi, Eduardo. Olha essa brincadeira, Eduardo. Oi, Eduardo. Fechar a tranca da porta. Não fechar a porta. Oi, Eduardo. Uhul. Vai ficar aí dentro agora. Não tem esse ô bunda mole. Meu Deus. Ai. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Agora é foda, irmão. Nem quero esse portão agora, meu Deus. Fica de boa, amigo. 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 Beleza? Cheira, meu irmão. Cheira, meu irmão. Sou amigo. Ó, rapaz aí. Dá licencinho aí. Só vou pular pra passar lá pra outro lado lá rapidinho. Rapidinho. Não vou invadir a maioria de vocês. Ai, meu Deus. Mano, ele me trancou lá. Ele me trancou lá. Desgraçado. Desgraçado. Deixa eu pular aqui. Vocês não vão me morder? Me trancou lá. Eu tripé. Sobre. São omas? Vamos lá, vamos lá, vamos lá.